Vai acertar, duvido É, eu falei que já era, já era até o loot Pessoal, pensa na treta que eu tô ouvindo aqui, ó O Will Kelvin chegou aqui na treta CW vai bater de frente com ele Já é, nossa, Insta, não tinha nem o que fazer, cara O Felipinho tá quietinho no buraco Vai pegar de frente Lele, eu tô Will Carregou Ai, costinha, não tinha o que fazer, cara Isso foi boa, isso foi boa Por isso que eu digo, ó, derrubou, tem que... Ih, cara, 8 de 27 de vida Ah, não, cara Ô, Raquel, se sacrificou pelo amigo e deu ruim Ai, ai, essa foi boa E pior que o Will tá vindo e vai limpar em geral Quer ver? Biribinha, dois palitos tomando o tiro do Will Agora deu ruim pro Biribinha Kelvin foi pra polenta Não vi se foi o Lopes ou o Will que matou ele Que sorte, hein, Biribinha Meu Deus do céu, velho Vai acertar Duvido Eu falei que já era, já era até o loot Nossa, 500 scrap perdido Perdido, cara Ô, Biribinha Já era até o loot, hein Aquele buraco vai lá pra baixo Eu vi, ele bugou lá pra baixo das pedras, né, mano Que merda, mano Você caiu numa ribanceira lá na caixa pré Só tomou o pau pra esses caras aí, velho Não dá pra tancar esses caras não, velho Ele caiu lá na puta que pariu, velho Muito obrigado, Lucas Por se inscrever no momento da gravação desse vídeo Não esquece Deixar o like William Miranda também Muito obrigado por virar inscrito No momento da gravação desse vídeo Verifica sua inscrição, galera Clica em inscrever-se Que você pode sair aqui na tela do vídeo Quando estiver gravando O Tic Tac Aqui tá com uma locomotiva gigante, hein Será que ele vai lá entregar? Ô, esse aqui tá com 3 mil sufur Não sei se tem mais alguma aqui com Um loot, não Acho que ele só tá fazendo a locomotiva mesmo E aí? Ah, gelou, né? Opa É susto Ô, tá grandona a locomotiva, hein Pois é, pois é Perdi ela Nossa, tá cheio de gente aqui Quando a gente passou, cara Dos dois lados da rua E aqui na frente Tem um monte de gente também Vai bater Ihuuu O trem eu acho uma das coisas Mais massa que o Rust já fez, né, cara? É muito bem feito esse trem O desenvolvedor que trabalhou nesse trem Ele fez um belo serviço, cara Muito bom, muito bom Tipo, olha essa visão, cara Essa cena, assim, passando É muito massa Essa parte do jogo tá perfeita Os caras acertaram, assim, no cheio Mas então beleza Boa jogatina aí Valeu, cara Obrigado Algumas pessoas me perguntaram O que vem de loot aqui em cima No server modded? Vamos lá Vamos na caixa especial Já começamos com Scrap Python E 12 Essa aqui 4C4 Já valeria a pena a subida Ahn Essa daqui Nossa, pistola véia Geralmente Às vezes vem Coisa bem melhor, né Acai e tudo mais Eu vou ver pra mim Por um plugin E quando você abrir E tiver a arma assim Ele já vai gerar uma skin Alé a toalha pra arma, tá Já pega com skin A arma Ó a base do Denis God Tá bonita Essa é a base do Will também Will, Kelvin E aí, Kelvin Kelvin mamã Eu tenho que cair sem grana Caralho Fala a última Mas é noob Morrendo aí, cara Tá louco Eu caí sem grana Você viu, mano O Will vai ter que te carregar Aí, tá louco Caralho Bateu o cara Eu caí sangrando Nossa, minha Nem não Claro, cara Saiu Pega Thompson É o Ah, o último mesmo E aí, último Fala, último Não consigo entrar quietinho Sem ninguém ver, cara Cara, é que faz notificação, né Bah Bah, último E grifaram nossa base, cara Aí, daram nós Quando nós saímos E grifaram Ah, não Pior que tomar raid E ainda ser grifado E foi com menos de uma hora De servidor, tá Arroubou o esporte Que eles queriam A primeira K foi pega no Vanilla Hoje em 19 minutos Ah, eu sei Eu vi, eu vi Eu vi Já tinha L96 rodando Bolt rodando AK rodando HLMG rodando É, foi o turno militar Fizemos um turno militar Mas deu muito mal Mas fizemos duas vezes Duas vezes O cara veio na base do outro Pra comprar um violão Tá ligado Aí ele tava palestrando muito Muito Aí eu peguei E joguei um violão pro cara Deu cara Aê, conseguiu o violão Daí o maluco foi lá e matou ele Deu cara Caralho É, cara Não vai mais não É, cara Não, vocês tem que ver Quando sair esse vídeo Vocês vão entender Coitado desse cara Ele palestrou muito Quero ver Meu Deus O cara se enterrou O Ed Leman A continuação dessa música Que ele tava cantando ali Hoje eu fico com a outra Fica aí Fala aí Tudo bem Amigo Você tem violão? Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Aí sim A gente lembra de Geração mais velha E pegou Essa época era Tem violão não? Foi você que me arrumou o som? Não, né? Não, foi o outro Não tem Não tem violão Não tem Beleza Obrigadão, irmão Bom dia pra você aí Esquece de deixar o like galera Com esse lindo pitbox aí Deixa o seu like Viu? Oi Batata Como é que você tá? E aí, qual que é a boa? Nossa, liga no pit E esse sound aí? Não, se liga no pit Ai Ó Ó Ó Caramba Ai, mano Isso aqui é só os bits do original Tá ligado, mano? Só a galera da quebrada Só os bravos Se liga, mano Solta, solta a brava I Peraí Peraí que o DJ tá meio dormidão Tá ligado? I I I I I I I I I Ô véi Sem violão, hein? Não? Bom, foi um prazer encontrar com vocês Meus amigos Espero que da próxima vez eu tenha uma letra Um rap Uma rima bem agradável Pra entender o dia de vocês Tamo junto Um abraço Boa, boa Valeu Pessoal, eu vou assustar o Rui Sardinha, cara O Rui Sardinha é muito bom de assustar Quer ver? Vamos tentar pegar um time dele aqui, ó Ele tá indo aqui pras pedras, ó Quer ver, ó Aqui vai ser muito bom de assustar ele Quer ver? Gelou, né? Tem que dar aquela trollada logo cedo, né? Pra acordar Não, não, não Não pode ser É pra dar um sustinho do bem, hein, Rui Né? Acelerar o coração Ajudar o fluxo sanguíneo Oh! Eu não assumo esse BO Eu vou sair daqui que ele vai me figar Eu tenho nada a ver com essa morte aí, não Olha a base do time do Morcego De novo, galera Eles fazem cada base Cada monumento Eu não chamo isso que de base É um monumento O Morcego, o Breno e o Reikor Eles sempre fazem uns basezão assim, ó Foda Foda Basezão muito top Aqui tem o O Brasil Pro, o Warnig e a Catrovão Que pelo jeito vieram tentar raidar E não conseguiram Não conseguiram entrar Porque tá tudo inteiro aqui dentro ainda Inclusive tem até um Morcego ali no topo da base Não vejo nada quebrado Então eles não conseguiram entrar Estão aí ainda Estão vivos Galera, olha o hack, mano Olha esse hack Olha isso, velho Meu Deus, cara Meu Deus Aê, qual foi? Este team do hack é essa aqui, ó, galera Nímio Andres Santiago E é dele mesmo O mesmo IP Não tem alteração de IP Não é asiático que tá jogando Então É cheatado mesmo Infelizmente a face punch Já baniu ele Eu dei um F7 Pra report E já foi pra quita Caraca Caraca MVzinho Parte E joiner Vai ter muito loot pra levar, hein Tá lascado Mas é que bom que eu tava online Porque esse cara ia fazer um estrago, galera Esse hack aqui ia fazer um estrago No servidor Vocês viram o nível do hack De chegar voando no topo do globo Pelo menos conseguiam capturar Pra vocês verem que esse jogo tá quebrado Eu tô muito quebrado Muito quebrado Vocês tem que ver se entrar em oficial, cara Em oficial Os Os The best players De treino do KN Dá spray daqui Lá naquele Iceberg lá Triple head, mano E o que mais vejo também É gente burra Idolatrando Quem faz lives No hack Macrozão, cara Scriptzinho Nos mouse É o que mais tem, né É o que mais tem Muito fácil de identificar Mas hoje a galera Não tá mais nem aí com isso Não esquece de conferir A nossa Riff É um PC completo Ou seja Ganhou Vai chegar pra você tudo PC Cadeira Periféricos Vai montar Mesa E monta onde você quiser Na tua casa Tá feito o teu setup A Riff É barata 2 reais por número Já passamos E 50% Muito obrigado A todos que estão ajudando Bora Participe Tchau